Olá pessoal, olá leitores e seguidores do Quário na Vê, pessoal que acompanha a gente nas mídias sociais. Hoje eu vou estar trazendo para vocês mais um vídeo e dessa vez eu vou estar liberando aqui a atualização de uma macro e você vai estar vendo isso agora, depois da nossa vinheta. Calma aí! Bom, retornando aqui da vinheta, pessoal, a macro que eu tenho para mostrar para vocês, na verdade, para atualizar é a macro Replace, pessoal, Color Replace. Ela é uma macro fantástica para a gente fazer troca de cores de maneira rápida, tanto faz de um objeto selecionado, como de vários objetos. Nós já falamos sobre ela aqui no Quário na Vê, como você pode ver nessa matéria, Coradraw X8, macro grátis para substituir cores de forma rápida e fácil. Nós temos aqui a versão para Coradraw X8, X7 e agora nós vamos atualizar essa macro para a versão X8 e 2017. A versão anterior, 29.03, é 2.9.3, na verdade, e agora a gente vai estar liberando aqui a versão 3.0 em português BR, totalmente em português BR, só tem um setor ou dois setores que não deu para traduzir, mas vai dar para entender legal, mas o básico, o principal dela está em português BR e eu vou estar liberando ela para vocês. Nós colocamos ela agora em preto para você utilizar aí no seu Quário Draw X8 e 2017 com a interface Black. Isso vai ficar bem melhor, mais agradável para você trabalhar. Essa é uma das coisas que eu gostaria muito que a gente pudesse fazer em todas as macros aqui, era a escolha de cor, como é a nossa macro Shape Go, que a gente clicando aqui em cima, a gente pode trocar de cores. Mas, infelizmente, eu não tenho mais, eu não tenho tido contato com o Jaime Rodrigues para saber que parte do código que ele usou aqui, se ele poderia ceder essa parte do código para a gente usar em outras macros também e também fazer a escolha das cores. Então, por isso, eu estou lançando essa versão preta, eu já estou com ela instalada aqui no Quário Draw. E para você ver as cores, trocar as cores, é muito simples nela. A gente vai estar vendo isso agora para frente, deixa eu falar um pouquinho mais aqui sobre ela. Ela é do Alex Vaculenco, quando eu consegui esse código aqui, eu consegui esse código aberto, mas ela está hospedada no Oberon Place, a versão anterior, e funciona para 32,5 a 4 bits, pessoal. Ela funciona da seguinte maneira, você pode selecionar todos os objetos ou todos os documentos abertos, o documento ativo, o documento corrente, a layer, no caso, a camada ativa, ou apenas a seleção. E você pode escolher para sair dela também, na hora de terminar a ação, você pode deixar clicado aqui para ela já fechar, no caso a nossa aqui, é sair, ao finalizar, está em vermelho, e aqui sair. Se você quiser deixar já ligado aqui o sair, toda vez que você fizer a operação e der ok aqui, ela já vai sair após a finalização. Ela vai guardando aqui as cores, ela vai guardando um histórico de cores, das cores que você foi substituindo. Isso é muito legal, porque às vezes você quer usar novamente esse recurso. Ela serve quando você faz um documento como o calendário, por exemplo, ou qualquer documento, na verdade, mas para documentos como o calendário, por exemplo, às vezes você quer trocar só algumas partes, então você pode pegar a macro e fazer essa mudança de maneira rápida, clicando apenas na cor que você deseja substituir, ela vai identificar essa cor para você. Deixa eu ver se eu peguei no lugar certo aqui, deixa eu dar um zoom mais próximo, dar um clique aqui e um clique na cor. Ela identifica ali a cor e agora a gente troca aqui pela cor que a gente quer. Podemos escolher as paletas que a gente tem, ou também podemos escolher as cores diretamente aqui, qual cor direto que a gente quer desta paleta aqui, ou também podemos clicar aqui e escolher uma outra cor de um outro setor do mesmo documento. Vamos supor que eu queira dessa cor aqui, eu clico aqui, ela identificou, e agora, quando você clicar em OK, ela vai transferir todo o verde para aquele rosa mais escuro ali, aliás, com o azul aqui, ela não conseguiu pegar aqui não. Deixa eu ver se eu pego aqui o de cima aqui. Se ela não conseguir pegar é porque ali está com contorno, às vezes não consegue pegar do contorno mesmo. E vou dar OK, aliás, espera aí, deixa eu trocar aqui para o azul agora aqui em cima, para ela identificar o azul. OK, identificou, vou dar OK aqui, ela não vai sair porque eu não fechei aqui, e aí eu vou clicar aqui em sair, ela já vai ter alterado todo aquele setor do meu documento. A mesma coisa eu posso fazer com o setor laranja aqui. OK, ela volta, ela fecha e abre de novo. E agora esse setor laranja aqui, eu vou escolher essa cor aqui, por exemplo, e vou dar um OK, vou clicar aqui em sair, para você ver como é que funciona. Ela já sai automaticamente, e eu já fiz essa alteração aqui, apenas aqui. Não nos outros documentos, nem nas outras páginas, no caso aqui. Eu escolhi aqui, corrente page, página corrente. Esse setor aqui eu não consegui transferir para português, pessoal, eu não consegui achar ele dentro do código aqui. Então, infelizmente vai ficar assim mesmo, mas é bem simples, né? All, é todos, né? Open, documentos abertos, né? Active, documento ativo, e corrente, o documento corrente, a página corrente, e o layer active, né? A camada, no caso aqui, no caso do CorelDRAW, ele trata como camada, né? Ou como layer, no caso do Photoshop. Aqui no caso do Corel, é como camada, ok, pessoal? Mas aqui na frente, a gente tem os recursos que são nativos do CorelDRAW. No vídeo anterior, eu mostrei muito rápido isso, quem me ajudou aqui foi a minha assistente virtual, na época eu não pude gravar o áudio, eu estava com problemas no áudio. Então, aqui a gente tem no Corel, esse sistema de busca, você pode substituir a cor, localizar um modelo de paleta de cores e tudo, substituir as propriedades das canetas de contorno, também substituir as propriedades de texto. Você pode fazer essa localização através do Ctrl F. No CorelDRAW, você dá um Ctrl F e vai abrir esses recursos, começar uma nova pesquisa, e através dessa pesquisa, você escolhe o que você quer. É um sistema muito interessante do CorelDRAW, mas que essa macro faz de maneira automática, em relação às cores, ok pessoal? A instalação, pessoal, é muito simples. Como eu sempre digo, você pega o arquivo que você vai receber. Nesse arquivo, vocês vão ter aqui, o GMS Black, ok? O ícone e o ícone novo, se você quiser instalar o novo. Se você quiser o ícone novo, você seleciona os dois e arrasta os dois lá para a sua pasta de GMS do seu CorelDRAW. C, arquivos de programa ou programas file x86, se for x86, CorelDRAW, versão do seu CorelDRAW x7, pasta DRAW e pasta GMS. Se você não tiver essa pasta, cria uma nova pasta aqui dentro com o nome GMS em maiúsculo, ok pessoal? E joga aqui dentro a sua macro. A minha não está aqui dentro, porque ela está na área de edição. Então, não está aqui dentro. Mas aí você pode jogar tanto ela, quanto também o ícone para essa mesma pasta. Aqui no CorelDRAW, você vem aqui em configurações, ou Ctrl J, ou aqui em ferramentas, opções, personalização. Aqui na área de trabalho, personalização comandos, você vem em arquivo e vai até macros. Você vem em aparência, e depois de aparência, você clica aqui em procurar, e na pasta onde está o seu ícone, deixa eu achar aqui o meu, vou colocar lá dentro da pasta onde estão os ícones, e eu vou pegar esse aqui, o new, o novo, ok? E troquei o meu ícone novo. Depois de trocado, você arrasta ela para o setor que você quer. Eu arrastei a minha aqui para cima, eu já tenho a minha barra aqui, ela já estava aqui há um bom tempo até. Pronto, feito isso, você dá ok, e você tem ela aqui. Basta dar um clique, e está resolvido o problema. Caso você não consiga fazer isso, você pode acessar ela por aqui, por macros, executar macros, e aqui você procura pela sua macro, color replace, ok? Faça a busca aqui, e depois clique em executar. É a mesma coisa também. Claro que um atalho é muito melhor, né pessoal? Não tem nem comparação com o atalho, fica muito mais fácil trabalhar dessa forma, deixa eu fazer uma troca de cores aqui para vocês verem. Eu vou escolher aqui a cor verde deste documento, ok? E vou substituir por um verde mais claro, por esse aqui. E eu quero que seja em todo o documento, documento ativo. Eu vou clicar aqui, vou ver se eu consigo ficar, para visualizar todas as páginas aqui, para a gente ver essa mudança. Vejam que eu tenho mais objetos nesse tom aqui também, vamos ver o que vai acontecer. Vou dar ok, vou desligar aqui o sair, e vou deixar só o ok, e ela vai trocar para mim aqui, em todo o documento ativo. Vou de novo aqui, abrir o visualizador de classificador de páginas, note que ela fez a mudança em todo o documento. Agora eu vou nessa página aqui, e vou fazer a mudança desse verde aqui agora. Veja como é simples, pessoal. Vou colocar para esse mesmo verde aqui, active documento, ele já fez a mudança aqui, vamos ver em todo o documento, e o resto do documento também, o verde, o mesmo verde que eu quero. Com isso, está terminado o meu trabalho, basta eu sair da macro, e está feito, já troquei as cores todinhas que eu queria, de maneira muito rápida. Então, vale a pena você baixar essa macro, além de ser gratuita, ela é uma macro extremamente útil, para vocês que trabalham com designer gráfico. Ok, pessoal? Não deixe de dar aquele like, se você gostou do vídeo. E aqui embaixo, a gente tem as explicações aqui, do Alex Vaculenco, em 2004, quando ele criou o código. Em 2008, o XOXXON, depois, recentemente, ela teve no Oberon Place, pelo Leve, e a nova versão, agora a versão 3.0, do CorelDRAW X8 e 2017, 64bits Black, by, arroba, CorelNaveia, para vocês aí, inteiramente grátis. Ok, pessoal? Uma coisa que eu queria falar, também, antes de finalizar o vídeo, era, primeiro, agradecer ao pessoal, que tem adquirido aí, o guia de atalhos, do CorelDRAW X7, X8 e 2017, pessoal. Aqui no nosso site, você encontra aqui, quer ganhar dinheiro, obtenha o guia de atalhos. Por que eu coloquei, quer ganhar dinheiro? Não é para chamar, a atenção, das pessoas, não pessoal, é porque quando você, trabalha mais rápido, você ganha um pouco mais de dinheiro, claro. Se você consegue, executar um trabalho, que você faria, em meia hora, consegue fazer em 10 minutos, você vai conseguir, fazer mais trabalhos, durante o dia. Então, é um guia sensacional, eu trabalhei muitos anos, nesse guia, coloquei ele à venda, contra a minha vontade, porque eu não consegui patrocínio, pessoal. Porque se eu tivesse conseguido, o patrocínio que eu queria, eu teria colocado, gratuitamente para vocês. Infelizmente, nós não conseguimos, o patrocínio, e como nós dependemos, também, de verbas, para investir, aqui no próprio site, nós dependemos, de colocar ele à venda, e ele está, agora, a R$ 29,90, na promoção. Provavelmente, esse preço, deva alterar, ou para cima, ou para baixo, ainda, esse ano, mas, como prometido, anteriormente, a gente está, para lançar uma live, e nessa live, a gente vai colocar, um preço mais em conta, ainda que esse. Mas, não espere a live, não pessoal, compra, adquira a R$ 29,90, é um preço ótimo, é como se você fosse fazer, duas doações, aqui para o nosso site, você vai adquirir, um produto, de extrema qualidade, onde você vai conseguir, trabalhar, muito mais rápido, com 100% mais, de velocidade, no CorelDRAW. Ok pessoal, muito obrigado, a Marcela, que adquiriu, agora por último, a Marcela de Azevedo, o nosso guia, Marcela, muito obrigado mesmo, eu não tenho palavras, para te agradecer, porque, é um trabalho, que a gente fez, com muito carinho, infelizmente, não posso te dar, gratuitamente, gostaria muito, de poder te dar, esse brinde, e dar a todos vocês, esse trabalho, gratuitamente, mas nós dependemos, se você quiser, compartilhar pessoal, como eu disse, também, em uma de nossas redes sociais, nós colocamos, botões seguros, de compartilhamento, em todas as nossas, postagens, no Coronavê, e você pode estar, mandando direto, whatsapp, facebook, twitter, pinterest, o vk, que a gente está no vk, também pessoal, o linked, o gmais, o blog, por e-mail, e também, em outras redes, ok pessoal, o vk, como eu falei, pessoal, venha fazer parte, do vk pessoal, porque olha, o que está acontecendo, com o facebook, para quem não sabe, o facebook, está começando, a restringir muito, as nossas publicações, não só as nossas, mas também, as publicações, de muitos outros, contribuintes, blogueiros, e pessoas, que usam a plataforma, para trabalhar, e para ganhar, o seu sustento, ou também, para divulgar, os seus produtos, suas coisas, seu material, de forma em geral, a única coisa, que está dando visualização, no facebook, ultimamente, é besterol, besterol, porcaria, sei lá cara, essas coisas, que é para a pessoa, que não tem o que fazer, porque quem tem o que fazer, ela está aqui, trabalhando, a internet, tem uma outra, finalidade, do que ficar, apenas, lendo, piadinhas, vendo coisas, engraçadinhas, cachorrinho, eu adoro gato, eu tenho um monte de gato, aqui na minha casa, mas eu não tenho, nenhum canal de gatos, e também, não, não, não fico vendo, só filmezinho de gato, não tem como, a gente vê, tem uns que são legais, engraçados, mas, eles estão dando valor, só a isso, mais a isso, hoje, quando eu dei o login, aqui no nosso Facebook, na nossa fanpage, eu recebi uma mensagem, aqui na parte superior, infelizmente, eu não tirei o print dela, acabei, indo para a caixa postal, aqui, a caixa de entrada, para responder, onde nossos leitores, e sumiu, aqui a mensagem, não apareceu mais, eu não posso mostrar para vocês, mas a mensagem dizia o seguinte, que, eu vou ter que fazer, uma conta pessoal, para continuar, usando, a fanpage, no Facebook, e eu não quero fazer, uma conta pessoal, é um direito, acho que meu, não querer ter uma conta pessoal, no Facebook, eu não tenho uma conta pessoal, no Facebook, eu não tenho tempo, para ficar o dia inteiro, colocando fotinha, e contando, se eu comi arroz, ou feijão, ou macarrão, eu não tenho tempo, para isso, eu tenho muito, o que fazer, para ficar no Facebook, pessoal, colocando, essas coisas, então, o Facebook, agora me avisou, que eu vou ter que ter, uma conta pessoal, para continuar, administrando, a nossa fanpage, então pessoal, se você quer, continuar recebendo, conteúdo nosso, através de uma rede social decente, a rede social decente, está aqui, o VK pessoal, sai do Facebook, abandona o Facebook, não quer sair, não quer fechar sua conta, deixa sua conta quietinha lá, mas faz como, o pessoal está fazendo aqui, aos poucos, vindo para cá, interagindo, de uma maneira, muito mais livre, o VK já é grande, na Europa, e vai se tornar grande, também no Brasil, e só depende de vocês, e a gente que não tem, grana para investir, no Facebook, a gente vai acabar, abandonando, como a Folha fez, como outras pessoas, estão fazendo, o Marcos Lemos, também tem falado, muito sobre isso, nos vídeos dele, eu peço, um pouco mais de tempo, de vocês, para a gente conversar, sobre esse tema aqui, só mais um pouco, antes de entregar, o produto para vocês, mas, é porque está acontecendo isso, então, fuja para o Twitter, fuja para o VK pessoal, aqui no Twitter, eu respondo, todo mundo, eu controlo tudo, por aqui pelo Twitter, pelo Twitch Desk, quem não conhece, o Twitch Desk, usa o Twitch Desk, ponto Twitter, ponto com, entra com a sua conta, do Twitter aqui, muito mais fácil, de twittar por aqui, muito mais fácil, de controlar, tudo que você recebe, menções, tudo que você, quer receber, você consegue controlar, pelo Twitch Desk, e, consegue acompanhar, o nosso material, aqui o Gelson, está sempre acompanhando, só dê um like, lá no vídeo, já sei que ele deu um like, lá, porque ele tem o Twitter, dele conectado, ao, aqui no YouTube, pessoal, então é isso, e eu também, quero agradecer, aos mais de, mais 200 inscritos, que nós tivemos, nesse mês, chegamos a 12 mil, nesse mês, já estamos com 12 mil, 200, perdemos algumas inscrições, hoje aqui, mas recuperamos também, no mesmo dia, o pessoal tem gostado, bastante do nosso conteúdo, o pessoal que está saindo, provavelmente, não é o que eles queriam, entendeu, ele é uma outra área, talvez, duas pessoas saíram do nosso canal, e depois duas pessoas, voltaram, retornaram, mais duas pessoas, novamente, então é isso, pessoal, o arquivo, que eu estou liberando, para vocês, está aqui os links, a explicação, está toda aí, eu espero que vocês gostem, que vocês aprovem, não esqueçam, pessoal, de dar aquele like, pessoal, dá aquele like, para ajudar a gente, não esquece também, de dar o like, nesse outro vídeo aqui, pessoal, que a gente acabou, de liberar aqui, o desenho de 3D, aqui do, do doutor, tudo bugiganga, se não me engano, tech bugiganga, perdão, acesse o canal deles também, se vocês gostarem, do canal deles também, se inscrevam no canal deles, eu fiz aqui, eu patrocinei aqui, um redesigner do logo deles, e acho que ficou bem legal, eu gostei, bem do logo, do novo logo deles, acho que ele também gostou, ele já deixou lá, seu comentário, eu só estou preparando aqui, o arquivo, para te mandar agora, estou só finalizando aqui, as partes técnicas do arquivo, e já vou te mandar o arquivo, ok, meu querido, é, meu, muito obrigado a todos aí, pessoal, não esqueçam, deixa aquele like aí, para ajudar a gente, e até o próximo vídeo aí, do Corel na Veia, pessoal, e até o próximo vídeo,